Sento para escrever no escritório do meu apartamento, em meio à bagunça, enquanto tomo um chimarrão. Me vejo rodeada por cadernos, um teclado quase sem uso, uma infinidade de canetas das mais diversas cores. Papéis preenchidos com números, caixas, casacos, algumas roupas para lavar. Uma estante com livros, cosméticos, mais caixas, mais papéis, mais cadernos. A poeira no chão, pelos rodapés, sobre a mesa. Há tanta bagunça ao meu redor, sob meus pés, perto das minhas mãos, dentro e fora de mim. Dia 1, 16 de novembro de 2017. Oi, como você tá? Esse é o Recomeçar, onde eu trago um ponto de recomeço, que pode te trazer um pouco mais de bem-estar no trabalho e fora dele. Há exatamente seis anos e dez meses, eu recomeçava a escrever, sem ter noção de quanto isso mudaria radicalmente a minha vida. Eu tava no auge do meu segundo burnout, me sentindo desesperada, desamparada, exausta, perdida, doente. E hoje eu quero te contar um pouco sobre como essa decisão, aparentemente tão simples de escrever, sem nenhuma pretensão, me salvou tantas vezes e continua salvando. E como ela pode, de repente, te ajudar no dia a dia, mesmo que você não queira ou não seja um escritor ou uma escritora e use a escrita de forma profissional. A escrita, ela tem um poder que está ao alcance de todos nós. E eu espero poder compartilhar um pouco desse poder aqui com você hoje. Eu vou te contar um pouco da minha história com a escrita, compartilhar algumas dicas e aprendizados que eu tive nesses seis anos de dedicação mais direta ao escrever tanto pra mim quanto profissionalmente. E também ler alguns trechos de alguns escritos inéditos pra compartilhar aqui com vocês. Vamos lá? A escrita hoje, de todas as práticas de bem-estar, de autocuidado, é com certeza a mais sagrada que eu tenho na minha vida. E ela sempre teve um papel muito importante, mesmo antes do burnout, mas eu acho que eu não reconhecia tanto como eu reconheço hoje. E eu certamente não priorizava como eu priorizo hoje. E eu não enxergava a escrita como eu enxergo hoje. Eu sempre coloquei a escrita dentro de muitos modelos e dentro de muitas pressões. E eu me libertei dessa necessidade de escrever por uma avaliação externa, por uma validação externa. E comecei a escrever só pra mim. Não tem tanto tempo assim. Eu comecei a fazer isso quando eu me afastei pela primeira vez do trabalho em função do burnout. Quando eu entrei num sabático lá em 2016, há oito anos atrás. No meu primeiro dia de liberdade, que na verdade era também um afastamento por saúde, mas que na época ninguém sabia, e muito menos eu, que era um burnout. Eu comprei um caderninho. E eu lembro que nesse dia eu comecei a listar, eu sentei no café de um museu de Porto Alegre, que chama Museu Iberê Camargo. Que é um café que fica de frente pro Guaíba. Que tem uma vista super bonita. E eu lembro que eu pedi um café e eu comecei a escrever nesse caderninho. Só que eu comecei a escrever uma lista de coisas. E aí lá pelas tantas eu me dei conta que eu tava transformando um momento que eu já tava entendendo que eu precisava de reflexão, num momento de lista de tarefas. E eu me lembro até hoje, faz oito anos, quase nove anos isso, na verdade foi finalzinho de 2015, e eu me lembro até hoje que eu escrevi assim, agora sim, ponto. E aí eu comecei a escrever por extenso, e eu continuo fazendo isso até hoje, eu acho que eu provavelmente vou continuar fazendo isso até o último dia que eu puder escrever. Desde criança, desde muito pequena, eu tenho uma relação muito forte com a escrita. E a minha mãe me conta, eu nem tenho muita memória dessa época, mas a minha mãe me conta que com três anos de idade eu já queria aprender a ler. Eu ficava perguntando, eu aprendi a ler mais ou menos com uns quatro anos, e eu queria muito ir pra escola pra aprender a ler e escrever. Eu tinha esse impulso, esse desejo, essa necessidade muito grande de me comunicar através das palavras e principalmente da escrita. Eu sempre gostei muito de redação, de português, de entender línguas, de aprender idiomas. Quando eu me mudei aqui pra Holanda, eu estudei bastante holandês, depois outras coisas aconteceram, mas quando eu tava pra vir pra cá, eu estudei muito holandês, me dediquei muito pra estudar holandês. Estudei um pouco de italiano, acabei de entrar numa especialização que é em espanhol, falo inglês fluentemente. Então, esse universo de conseguir pensar em diferentes idiomas e entender como que a gente pode transformar a nossa experiência em linguagem, sempre foi uma coisa muito próxima de mim, desde muito cedo. Só que até o meu burnout, até esse momento desse dia que eu contei agora há pouco, eu enxergava a escrita como algo quase que encomendado, assim, e muito direcionado a alguém. Então, era uma redação que precisava ser feita pra escola, era uma tarefa que precisava ser feita pra alguma coisa, eu escrevia cartas pras pessoas, então sempre tinha meio que um destinatário, assim. E eu cheguei a pensar e senti que eu queria ser escritora ainda jovem, adolescente, mas eu acabei meio que me desvirtuando desse sonho, porque eu era muito nova, e eu fui fazer uma oficina de criação literária em Porto Alegre, com um escritor que era famoso, cheguei lá e todas as pessoas tinham, sei lá, 40, 50, 60 anos, e eu lá com 14 anos. E a oficina, ela era muito voltada pra ficção, que não é o meu estilo. Não quer dizer que eu não possa escrever, eu até já escrevi algumas historinhas, assim, de forma muito espontânea, mas não é onde eu brilho, entendeu? Pode ser que eu mude isso, a vida muda, a gente é impermanente, mas no momento é algo com o qual eu não me identifico, tanto que até quando eu tinha que fazer algum exercício de redação na escola, eu tinha muita dificuldade com isso. Eu sempre fui mais no estilo de uma escrita um pouco mais afetuosa, mais da redação, escrever cartão de aniversário pras pessoas, escrever dedicatórias e coisas afins, eu sempre fui muito mais pra esse lado, assim, da crônica, do ensaio. E aí, nessa oficina de criação literária, era não só ficção, como era realismo fantástico, que é uma coisa que exige um nível de imaginação que eu nem gosto, na verdade, mas que na época não tinha muitas outras opções, então parecia que era, né, se eu não prestasse pra fazer aquilo, então eu não prestava pra ser escritora. A escrita meio que foi voltando na minha vida depois, eu acabei indo pra publicidade, gostei muito da redação publicitária, entrei na empresa que eu fiz carreira como redatora publicitária, na verdade, como estágio, fui pra milhares de outras áreas depois lá dentro, fui trabalhar com outras coisas, e quando eu tive o meu segundo burnout já aqui na Holanda, a minha forma de conseguir me entender, entender um pouco o que estava acontecendo, principalmente entre uma sessão de terapia e outra, que era o momento em que eu tinha pra meio que refletir sobre tudo o que estava acontecendo, que eu não estava entendendo, era a escrita, era esse momento que eu tinha comigo, e foi muito importante eu conseguir criar essa conexão comigo sem um destinatário, sem uma necessidade de aprovação externa, sem uma necessidade de validação, porque eu acho que eu cresci também muito com essa coisa da escrita sendo um meio de impressionar as pessoas, e eu confesso que volta a meia eu ainda caio nessa armadilha, mas eu sou muito consciente hoje em dia dessa armadilha, e eu entendo que a minha escrita tem que servir pra mim. Se depois de eu escrever eu achar que vale a pena ir pra outros lugares, espaço, aí é outra situação, mas a minha escrita primeiro precisa servir pra mim. E a escrita lá, ela esteve presente em momentos muito cruciais da minha vida, e eu acho que ela sempre foi muito significativa, eu tenho a sensação de que eu me expresso melhor escrevendo do que falando, e que eu penso melhor escrevendo do que falando, tanto que até antes de fazer um vídeo, por exemplo, eu escrevo o roteiro, porque se deixar pra eu ligar a câmera e eu sair falando, eu vou ser muito prolixa, como eu já sou mais ou menos, mas eu vou sair com a sensação de que eu não disse o que precisa ser dito. Me parece que quando eu escrevo eu consigo dizer o que precisa ser dito, e que quando eu falo eu não necessariamente consigo fazer isso, porque eu não enxergo as palavras na minha frente. Quando eu pedi o afastamento da empresa no Brasil, eu pedi esse afastamento por escrito. Quando eu estava afastada, eu fui chamada de volta temporariamente para participar de um projeto, e fui brutalmente desrespeitada, e teve situações muito ruins, eu reivindiquei o fato de que eu estava sendo desrespeitada por escrito, e eu vejo hoje que eu não conseguiria fazer isso de outra forma. Então foi muito importante eu ter esse recurso, não só pra eu me conhecer, não só pra eu ter comigo o registro das coisas, mas pra que eu também me comunique com as pessoas de um jeito mais objetivo, até eu diria muitas vezes, né? Porque quando a gente coloca por escrito, a gente externaliza isso, e a outra pessoa olha como um objeto externo a nós, não é só o que a gente está falando, né? E eu acho que em muitos casos, principalmente quando a gente fala de adoecimento no trabalho, disputas e de conflitos, muitas vezes a gente precisa de recursos registrados para que a gente possa recorrer quando a gente não tiver memória muito fiel das coisas, de como elas aconteceram. Então é muito importante que a gente mantenha esses registros também. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre alguns benefícios da escrita, que além de escrever porque gosto, escrever porque preciso, eu costumo dizer, na verdade, que eu escrevo porque eu preciso, e eu sinto diferença quando eu passo muitos dias sem escrever, quando eu viajo, eu comecei a... Eu recomecei, na verdade. Eu tinha esse hábito, depois eu fui meio que desviando desse hábito, e hoje eu mantenho muito fielmente a minha rotina de escrita da manhã, mesmo quando eu estou viajando, porque eu entendo que é um momento de centramento, independente de onde eu esteja, no Brasil, no mundo, na Holanda, em outro planeta, é um momento que eu estou me centrando. E a partir daquele momento, a partir dali escrevi, ok, pode vir o mundo, podem vir as coisas, pode vir a vida. Mas antes disso, primeiro precisa estar comigo. Primeiro de tudo, escrever faz bem para a saúde. Já existem alguns benefícios que são documentados, estudos, artigos e muitos recursos, e eu vou colocar alguns na referência, sobre como que o ato de escrever é importante na forma da gente processar as emoções, ajuda a reduzir a ansiedade, o estresse, porque a gente vai colocando linguagem nas coisas que acontecem com a gente, a gente vai tirando um pouco a carga das áreas do nosso sistema nervoso, que são essas áreas do sistema de alerta, e a gente vai colocando mais atenção e mais energia nas áreas do nosso sistema nervoso, que são de compreensão, de análise, de processamento das situações da nossa vida. E isso faz com que a gente ative, ao invés da resposta de fuga ou luta, a gente ative a outra resposta, que é a resposta de relaxamento e digestão. E, de uma certa forma, quando a gente escreve, a gente digere as nossas emoções, a gente digere os acontecimentos. Além disso, quando a gente escreve, a gente se conhece melhor, e eu acho que a gente também convoca uma certa sabedoria interna, que muitas vezes a gente esquece que tem. Eu, às vezes, fico impressionada quando eu leio coisas que eu mesmo escrevi, porque eu penso, eu não sabia que eu sabia disso. E, às vezes, eu brinco que a Carol que escreve é muito mais sábia que a Carol que vive o dia a dia. Eu queria muito ter a sabedoria que eu tenho quando eu escrevo, porque eu acho que, no momento que eu me coloco para escrever, eu acesso algo, eu deixo vir algo que tem as respostas que, às vezes, eu nem sabia o que eu estava precisando ou que eu não sabia que eu tinha já. Te permitir acessar essa sabedoria interna é uma coisa muito, 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 muito importante. Às vezes, a gente fica esperando por outras pessoas resolver os nossos problemas, decidirem as coisas por nós. E, muitas vezes, a gente mesmo tem a resposta. A gente só precisa olhar para dentro e ter recursos para conseguir olhar para isso. A escrita também acaba sendo um meio de autoexpressão e é um meio seguro de autoexpressão. Talvez você tenha visto recentemente que tenha aparecido muito essa ideia de que a depressão, o oposto da palavra depressão, é expressão, por causa do prefixo. que quando a gente está deprimido, a gente não expressa e que a expressão seria, de uma certa forma, um antídoto. Claro que aqui a gente está simplificando, eu estou simplificando absolutamente algo que é complexo, mas o fato é a expressão é algo muito importante. E a gente encontrar caminhos seguros e caminhos que façam sentido para a gente poder se expressar também é muito importante, porque existem muitas coisas que acontecem e que vão se passando dentro das nossas emoções e quando a gente escreve, a gente pode decidir se alguém vai ver o que a gente escreveu, se ninguém vai ver o que a gente escreveu. De tudo que eu já escrevi, eu devo ter publicado 5%. Tem 90 e poucos por cento de tudo que eu escrevi que ninguém nunca vai ver, ninguém nunca vai ler. E que bom, esse é o papel da escrita, assim como quando a gente está na terapia, uma das coisas que faz a gente ter segurança para se abrir é a confidencialidade, é saber que aquele profissional que está nos ouvindo não vai sair falando para outras pessoas o que está acontecendo com a gente. Na escrita a gente cria essa relação de autoconfidencialidade. Tu pode queimar o papel, tu pode jogar fora, tu pode fazer o que tu quiser, tu pode botar a senha, pode fazer o que tu quiser. E é claro que é importante que as outras pessoas respeitem isso também. Mas eu acho que é um caminho muito interessante nisso. A escrita acaba sendo também o registro dos acontecimentos. Isso nos serve de uma forma muito potente para que a gente lembre o que aconteceu, para que a gente escreva a nossa história. Muitas vezes, quando a gente fala das famílias, por exemplo, a gente quer saber qual é a história dos nossos pais, dos nossos avós, dos meus avós, dos meus avós, dos meus avós. E muitas dessas famílias não têm registros. E não têm registros escritos. A gente não sabe como é que se conheceu, onde é que foi, como é que foi. E às vezes são coisas que a gente deixa de registrar porque a gente acha que ninguém se importa. e é o tipo de coisa que hoje a gente procura sobre outras pessoas e que outras pessoas não registraram porque ficaram achando que ninguém se importava. Então, já fica aqui a primeira dica, um spoiler da dica é não para para pensar se alguém vai se importar ou não. Isso não é uma questão quando a gente vai começar a escrever. Ou, será que alguém vai se importar? Não é uma questão para esse momento. É uma questão para outro momento. Mas para o momento de escrever é simplesmente escrever. E aí, quando a gente fala de registro, é importante a gente pensar também que é algo que solidifica uma memória, funciona como um segundo cérebro. Existe esse conceito atual do segundo cérebro que artistas tinham lá. O Leonardo da Vinci tinha 900 milhões de cadernos e ele tinha um jeito de catalogar os cadernos dele. E que muito da capacidade criativa, intelectual, cognitiva dele se dava pelo fato de que ele sabia onde encontrar as informações que ele tinha catalogado. Então, se a gente encontrar meios de acessar o que a gente tem registrado dentro da nossa cabeça, é tão importante quanto a gente saber acessar o que tem dentro da nossa cabeça. E o nosso cérebro não foi feito para lembrar. Ele foi feito para criar, assimilar e processar. Então, à medida que a gente coloca no papel, a gente desonera uma energia muito grande, um peso, um armazenamento muito grande. Quem fala isso, que o nosso cérebro foi feito para criar e não para lembrar, é o David Allen, criador do método GTD. E ele fala justamente que a coisa da gente fazer a lista de tarefas, enfim, é para a gente usar melhor o nosso cérebro. Que ele não é feito para a gente lembrar que tem que buscar isso, que tem que comprar aquilo, que tem que lembrar daquilo outro. Ele é feito justamente para que a gente crie outras situações e a gente inove. E a gente registrando as coisas, a gente acaba no espaço, abrindo espaço para que novas experiências também entrem. E a escrita também que a gente conecta com a criatividade, que é uma força que está em todos nós e que ela pode ser usada e canalizada de um jeito muito positivo ou menos positivo, consciente, menos consciente e que todos nós temos um potencial criativo. Ele pode ser expresso de formas muito diferentes. Uma pessoa expressa esse potencial criativo pintando, a outra expressa esse potencial criativo cozinhando, a outra plantando, a outra na forma como ela conversa com as pessoas, a outra na forma como ela organiza a casa. Mas isso não quer dizer que são pessoas menos criativas, são pessoas que têm criatividades diferentes. Nisso eu recomendo muito o livro A Grande Magia, que é a da Elizabeth Gilbert, em que ela fala justamente sobre todas essas criatividades. Eu li quando eu estava bem barnautada e me ajudou muito a entender que eu podia me considerar uma pessoa criativa porque eu não me considerava uma pessoa criativa. Eu achava, mesmo tendo me formado em publicidade e propaganda, tendo trabalhado em agência, muito tempo em coisas criativas, depois eu acabei indo mais para a estratégia, para o marketing, coisas mais business, assim, mais duras. Eu demorei muitos anos para me considerar uma pessoa criativa. Então, muito importante que a gente lembre disso. Todos nós somos. Dicas. Primeira dica é, sabe o julgamento? Sabe aquela coisa que eu falei antes do, ah, será que importa? Será que não importa? Será que eu sei escrever? Será que eu não sei escrever? Será que eu sei como é que escreve tal coisa? Será que vale a pena eu escrever isso? Será que alguém vai querer ler? Será que é bem assim? Pega todos esses pensamentos e respira e diz assim, você que está aqui julgando, esse pedacinho meu que está julgando, dê uma licença, vai ali para outro cômodo da casa. Só o tempo que eu estiver escrevendo. Depois tu pode voltar, fazer tua festa, enfim. Mas, neste momento que eu estou escrevendo, eu não preciso de você. É fundamental que a gente consiga, cada um vai ter a sua prática, de se liberar desse julgamento interno. É fundamental, é saudável que a gente, primeiro, conscientize que a gente tem esse sensor e esse julgador interno. E, segundo lugar, que a gente tem esses momentos em que a gente consiga dizer, não, 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 com licença, agora eu entendo que tu está aqui e que tu quer me proteger, não vou te julgar, mas eu vou pedir licença porque agora eu preciso de fluidez. Primeiro ponto. Segundo ponto, determina um parâmetro que seja fácil o suficiente para você seguir no teu dia a dia. Então, a prescrição do James Pennebaker, que é o pesquisador que fez vários estudos e experimentos relacionados à escrita criativa, que é uma das formas que a gente chama de escrita terapêutica, a prescrição dele é escrever por quatro dias consecutivos durante 15 minutos, escrever, assim, corrido, né, sobre algum evento específico ou sobre algum aspecto seu, sobre algo que, algum tema, no dia seguinte você volta e escreve um pouco mais, no dia seguinte volta e escreve um pouco mais. Essa é uma forma de você escrever, você pode começar dessa forma, 15 minutinhos no relógio, você nem precisa, assim, ah, mas hoje eu vou querer escrever duas horas. Presta atenção se você realmente vai conseguir fazer isso, porque às vezes a gente queima a largada e aí sai escrevendo, assim, ah, e aí nunca mais consegue voltar a escrever porque fica pensando que agora eu preciso escrever duas horas sempre. Não precisa. Simplifica o processo, tá? Então, 15 minutos, quatro dias corridos, e aí tu avalia com que periodicidade tu vai voltar a fazer isso depois, como que isso cabe dentro da tua agenda de forma realista. Eu faço hoje blocos de 25 minutos, procuro fazer diariamente o que eu sei que eu consigo fazer tranquilamente três vezes na semana. Normalmente, é segunda, terça e sábado, que eu sei que eu vou conseguir, nos outros dias a vida vai acontecendo, pode ser que dê, pode ser que não dê, tem semana que eu consigo escrever todos os dias, tem semana que eu não escrevo nenhum dia, e quando eu vejo eu fico, ah, não escrevi, e isso vai acontecer. E isso acontece sim, aqui não trabalhamos de forma, exigências extremas e impecáveis. Se você se desconectar do hábito, tá tudo certo, você pode sempre recomeçar, o agora é sempre a hora certa pra recomeçar, e tá tudo certo. Criar um ambiente acolhedor e previsível pra sua escrita, eu gosto de usar vela, incenso, música instrumental, de preferência que você use sempre o mesmo lugar, ou tenha, sei lá, um ou dois lugares na casa, eu tenho o escritório e a sacada, a mesinha da sacada. No inverno, como é muito frio na sacada, eu trago a mesinha da sacada pra dentro de casa, e eu comecei a usar a mesinha da sacada porque eu percebi que escrever no escritório me dava a noção de que eu precisava escrever sobre trabalho. Eu me coloquei fisicamente num lugar diferente pra que eu me libertasse também mentalmente pra escrever sobre coisas que não fossem trabalho. Eu tenho uma playlist que só de começar a tocar, o meu cérebro já entra em modo de escrita. Por isso que é legal a coisa do previsível porque a gente vai facilitando o processo pra gente mesmo e aos poucos a gente vai destravando um pouco a escrita. Muito importante que você tenha o mínimo de interrupção possível. Então, deixar o telefone longe pelo tempo que você puder, 10 minutos que for, 15 minutos que for, porque qualquer interrupção vai te tirar do fluxo e vai ser muito difícil de voltar. Aqui em casa, o meu namorado já sabe que o momento que eu tô escrevendo é sagrado e às vezes acontece de eu me inspirar e eu tá escrevendo logo antes da gente jantar ou a gente começa a jantar e eu me vejo alguma coisa e eu paro e eu começo a escrever. É raro, assim, de ser no meio da janta, é raro. mas ele já sabe, a gente já tem esse pacto de que a escrita é algo que pra mim eu preciso focar naquilo quando vem. A Elizabeth Gilbert diz que ela não espera a inspiração vir. Ela permite que a inspiração a encontre trabalhando. Assim, muitas das coisas que eu publico vêm por inspiração, mas eu também não deixo a inspiração ser a grande fonte das minhas escritas. Eu invisto na prática diária, né, algumas vezes na semana e quando eu tiver inspirado eu paro pra escrever. Eu escrevo, quando eu tô inspirado eu normalmente escrevo nas notas do celular que é o mais fácil pra acessar. E tudo isso que eu falei sobre ambiente é positivo desde que você também não complique demais, tá? Então avalie até onde que é algo que te faz bem, que faz sentido pra você, mas que também não precisa te complicar muito. Experimentar materiais se você prefere com caderninho, se prefere papel e caneta, se prefere digitar. Eu uso o Google Docs e aí a cada vez que eu tenho um momento novo de escrita eu pego quando eu vou colocar lá o nome eu numero e aí eu tenho uma pasta dentro do meu Google Drive em que eu tenho escrita a pasta e aí divido uma pasta pra cada ano e aí eu tenho desde 2016 então eu tenho escrito de 2016, 17, 18 e aí eu salvo dentro da pasta de cada um dos anos e vejo eu coloco o número e coloco a data de quando eu escrevi e quando você salva um arquivo no Google Docs ele pega a primeira frase e aí eu vejo se aquela primeira frase tem a ver com o que eu escrevi às vezes eu pego uma outra frase pra eu ter uma noção de sobre o que é que eu escrevi eu não crio um título eu só pego assim pra ter uma noção e às vezes nem isso dependendo assim se eu vejo que é uma coisa que tipo ah hoje nem precisou mas é uma coisa que me ajuda a ter uma noção primeiro de quanto que eu tô escrevendo então assim hoje eu escrevi eu acho que foi o número 378 e é muito legal esse senso de nossa já escrevi 378 vezes eu escrevo eu coloco a numeração muito mais por isso e também pra meio que organizar assim né pela data enfim quando eu escrevo à mão eu coloco dia da semana às vezes eu coloco o tempo se tá chovendo se tá desenho assim se tá chovendo sol não sei o que às vezes eu coloco o número e coloco também onde é que eu tô se eu tô na sacada se eu tô fora de casa se eu tô viajando enfim pra ter uma noção também do como que isso vai influenciar o que eu escrevo e eu vou aproveitar pra trazer um texto do um passo por dia que é por que escrever a gente falou aqui eu falei aqui de alguns benefícios mas acho importante ir pra um lado também mais sensível pra te provocar essa reflexão esse é o passo 46 primeiro passo da parte 3 que é um passo pra fora por que escrever por que escrever desenrosca as ideias materializa o intangível amplia a compreensão por que escrever cria uma cápsula do tempo pra ser revisitada daqui a 5 dias 10 anos 6 gerações por que escrever é dar voz a sua versão da história é mostrar pra si e pro mundo que existem literalmente bilhões de perspectivas por que escrever a calma por que escrever esclarece por que escrevendo a gente permite sentir permite mergulhar e permite trazer verdadeiros tesouros à superfície escreva só pra você escreva pra quem você ama escreva pra uma audiência restrita escreva pro mundo todo mas escreva deixe a sua marca no mundo e deixe as suas marcas pra trás se você não sabe como começar a escrever eu vou te dar dois dois prompts e duas perguntas geradoras que eu uso quando eu não sei sobre o que escrever a primeira delas é o que precisa ser dito agora e a segunda é inspirada num projeto que a Elizabeth Gilbert está fazendo agora que chama Letters to Love que é um substack que ela tem vou primeiro fazer em inglês depois em português ela pergunta dear love what will you have me learn today e aí traduzindo pro português seria algo do tipo prezado amor o que você gostaria que eu aprendesse hoje em que ela pergunta para amor que pra ela é uma manifestação maior assim maior do que ela ela não tem uma prática religiosa nem nada aí você pode também associar alguma prática espiritual religiosa se você quiser não precisa se não quiser e perguntar o que você quer que eu aprenda hoje e se colocar nessa posição de aprendiz também eu faço também de vez em quando e sempre saem aprendizados que eu fico eu não sei de onde é que eu tirei esse aprendizado então eu te sugiro também testar esses momentos e eu acho que essa palavra é testar eu escrevi digitando durante 5 anos e no ano passado eu comecei a escrever à mão porque o que eu falei do escritório eu tava associando muito digitar ao trabalho e comecei a escrever já querendo que fosse publicado que fosse virar post que fosse virar conteúdo e aí eu voltei pra caneta pro papel voltei pra outros espaços da casa pra dissociar isso um pouco e foi muito bom e as coisas podem mudar então então fica essa essa dica e agora eu vou ler alguns trechos dos meus cadernos de escrita mais recentes que eu separei aqui alguns trechos porque como eu disse top secret game chega perto eu inclusive escrevo aqui quando eu começo o caderno eu escrevo assim este caderno pertence a eu coloco meu nome meu e-mail meu telefone se alguém pegou é perdido e aí aqui um caderno que eu comecei a fazer num projeto com a Joyce mas que nunca aconteceu e que de repente a gente pode produzir deixa aqui nos comentários se você quer um caderno desse que diz se você encontrou entregue para e aí o nome da pessoa por gentileza respeite a privacidade desses escritos só leia o conteúdo desse caderno previamente autorizado pela pessoa a quem pertence vamos respeitar a privacidade das pessoas e aí vou ler algumas coisas pra vocês verem que assim pode ser que faça sentido o que a gente escreve pode ser que às vezes não faça e eu não lembro que seleção que eu fiz tá vamos lá eita como pensa como é ficar absorta no mundo das ideias vendo a vida passar começamos bem esse aqui foi o dia 25 de março 2024 aqui 18 de março 12 graus ouvi zumbido depois de um show é mau sinal a meditação que eu fiz hoje de manhã foi uma merda o cara não parava de falar tenho reaprendido o valor do silêncio ontem foi St. Patrick's Day o dia tava bem xoxo ninguém conhecido pensamos que valia a pena ir e a sorte é que eu já tinha me vestido a propósito aquele verde como sombra ficou horroroso em mim mas no fim foi super divertido olha que escritora ela 19 de fevereiro essa página aqui esse lado do caderno é melhor eu acho pra canhotos pelo menos pra quem comprou um bloco de notas acetinado em Portugal até que não tá tão ruim que mais que temos aqui parabéns Carol tu encontrou um jeito de escrever mais difícil do que qualquer outro jeito de escrever escrever com letra faltando e bateria acabando isso foi porque eu levei um computador velho numa viagem e ele tinha ele tinha a tela com touch e eu pensei ah eu uso ele como se fosse um tablet e aí ficou um peso horrendo na mala e não adiantou de nada o que é viver bem? às vezes vem umas perguntas assim o som do oceano faz carinho nos meus ouvidos a chaleira leva dois minutos pra ferver a água dois minutos pra ferver a água um ano pra girar em torno do sol três meses pra mudar uma estação tem coisas que dependem do tempo das coisas que obedecem o tempo das coisas a ordem natural das coisas saber que o tempo todo tudo está no seu lugar inclusive tem uma chaleirinha ali tem que cuidar do que que eu vou dar o zoom aqui vou ficar lendo minhas coisas olha as privacidades 6 de junho sol gibraltar acontece que a coisa é simples inalar deixar entrar afetar transitar navegar preencher pausar exalar colocar pra fora exprimir expressar conduzir externar partilhar pausar refletir o que se quer trazer pra dentro inalar pausar refletir o que se quer trazer pra fora exalar 7 de julho Holanda e continua o verão da Choppy chuva vento frio quis colocar o edredom de verão não deu também não deu pra tirar as roupas compridas do roupeiro é um outono que dura desde outubro de 2022 eu acho e aí tem também a minha grafia que eu não sei 11 de julho sol entre nuvens no pier a real é que o mito do marketing que vende é baseado em aspiração e eu não tenho o desejo de fazer com que ninguém aspire a ser quem eu sou ou a viver a minha vida porque eu não acho que ela é melhor do que a de ninguém o que eu quero fazer pelas pessoas então? eu quero que elas se sintam menos sozinhas nas suas questões tá bom? vou deixar aqui algumas referências eu escrevi alguns artigos já sobre escrita tem um que chama A Cura pela Palavra escrita e psicanálise um vídeo de alguns anos atrás em que eu falo sobre escrita terapêutica que eu acho que é um dos vídeos mais visualizados do meu canal até agora um texto com exercícios de escrita pra virada do ano que você pode dar uma olhada mesmo sem ser virada do ano e eu vou ir colocando também criando de repente se você quiser posso ir fazendo outros artigos com exercícios de escrita alguns livros que eu comentei aqui minhas páginas matinais um passo por dia são os livros que eu escrevi O Caminho do Artista da Julia Cameron que é o que tem as páginas matinais que foi o que me provocou a começar a escrever A Grande Magia da Elizabeth Gilbert e eu vou deixar aqui também o link para as músicas para ouvir enquanto escreve Obrigada por ter chegado até aqui nesse episódio na sua jornada e na vida Se você gostou do que ouviu comece a seguir esse podcast curte, compartilha se inscreva no canal se você estiver ouvindo no Spotify ou algum player de podcast coloca lá o review de 5 estrelas que isso é algo que nos ajuda muito a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas e de repente chega aos olhos e aos ouvidos de alguém que esteja precisando ouvir nesse momento Se você lembrou de alguém enquanto estava escutando enquanto estava assistindo manda esse link pelo WhatsApp pode ser que isso provoque uma conversa interessante se tiver alguma dúvida algum comentário alguma coisa que tenha te despertado por aí coloca aqui nos comentários que eu gosto muito de ler os comentários de vocês se tiver alguma dúvida a gente pode fazer parte 2, 3, 4, 5 sobre esse assunto que é algo que é realmente muito fascinante entre na comunidade Recomeçar nos meus perfis nos próximos dias eu vou falar um pouco mais sobre isso mas a gente vai estender essa entrega em uma comunidade que vai se encontrar mensalmente os encontros vão ficar gravados a gente vai ter temas alguns dos materiais que eu uso vão para lá também então acesse carolmilters.com barra Recomeçar ali você já vai poder colocar o seu e-mail para receber os episódios e aos poucos eu vou liberando também mais informações para essa comunidade o primeiro encontro vai ser no dia 30 de setembro às 11 da manhã do Brasil se você quiser mais informações entre em contato comigo em qualquer rede social eu sou arroba carolmilters ou já coloco teu e-mail ali em carolmilters.com barra Recomeçar os links todos estão na descrição esse episódio é editado pelo Henrique Oliveira e a trilha do Marcelo Correia cuide-se sempre bem obrigada mais uma vez e até o próximo e até o próximo